Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um novo hospital para o Oeste é sem dúvida uma aspiração para toda a população do Oeste há anos de mais. Todos concordamos com isso. O compromisso de o construir é sem dúvida uma boa notícia para a região, ainda que eu pessoalmente não possa concordar com a localização escolhida. E Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga a título pessoal, retirá-lo do Conselho ou das proximidades do Conselho, onde ele se encontra atualmente, não só é altamente penalizador para o Conselho das Caldas da Rainha, como não é a melhor solução para a rede hospitalar, quer regional, quer nacional. Este é o meu ponto de vista, que já agora não é singular, é partilhado com outros técnicos, especialistas e também políticos que tiveram a oportunidade de intervir nesta matéria durante o período da discussão. Mas o tempo de discutir e argumentar terminou, quem tinha decidido, decidiu, neste caso o Governo e o Sr. Ministro decidiram, e agora é o momento de passar à materialização, por isso aguardamos conhecer todos os detalhes da decisão, não só da localização e da sua fundamentação, mas também do perfil assistencial, da diferenciação que a nova estrutura vai ter, da sua dimensão, do modelo financeiro e do cronograma de execução deste importante investimento. Mas tal como tenho tido também a oportunidade de vir dizendo aqui nas intervenções que tenho feito a este respeito, todos sabemos que ainda vai demorar tempo até termos um novo hospital no Oeste. E por isso é importante saber, por um lado, se os investimentos que são necessários realizar nas estruturas existentes continuarão a ser feitos, para que a resposta à população que serve continue a ser dada e garantida, e por outro, se o Sr. Ministro já iniciou os procedimentos ou criou as condições para que se possa saber o que vai fazer no futuro com as instalações hospitalares que existem atualmente, muito particularmente nas Caldas da Rainha e em Peniche. Por outro lado, e passando a um outro tema, o Distrito de Leiria, com particular gravidade em alguns concelhos, como são o caso de Porto de Mós e Marinha Grande, mas também nos concelhos que entregam o Oeste-Norte, com particular destaque para Alcobaça, Caldas da Rainha, Peniche, Bombarral, debatem-se neste momento com enormes dificuldades no acesso a cuidados de saúde primários. Mais de 50% dos utentes não têm neste momento médico de família e muitas extensões fora dos centros urbanos não asseguram qualquer resposta. Saudamos com entusiasmo a notícia hoje vinda ao público relativamente à reforma das unidades de saúde familiar que foi aqui anunciada, mas a questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, é de saber de que modo é que as medidas que estão a ser tomadas agora pelo Ministério da Saúde podem também contribuir para a resolução deste problema e se, tal como já fizemos aprovar numa resolução recentemente nesta Assembleia, considera encarar esta região como prioritária nas políticas que estão a ser desenvolvidas pelo seu Ministério, quer na região de Leiria, quer no Oeste. Muito obrigada.